Olá pessoal, aqui quem fala é o Medina e eu estou aqui para conversar com vocês sobre uma decisão muito importante que foi divulgada no mais recente informativo de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que foi divulgado nessa semana, foi divulgado no último dia 30 de abril, estou aqui gravando este vídeo no dia 2 de maio para tratar com vocês sobre essa tese que foi firmada ou teses que foram firmadas no julgamento de recursos repetitivos recursos especiais repetitivos, pois bem, vamos aqui ao informativo de jurisprudência, portanto então estamos aqui no canal do STJ, na página do Superior Tribunal de Justiça e estamos falando da decisão que foi divulgada, de uma decisão que foi divulgada nesse informativo número 809 de 30 de abril de 2004, como sempre, informativos com muitos julgados relevantes, importantes dos mais relacionados aos mais variados assuntos de direito público, direito civil, de direito processual civil e assim por diante mas eu quero conversar com vocês a respeito desse aqui que tem a ver com o tema 769 recursos especiais que foram selecionados para a definição da controvérsia que seria objeto de deliberação aqui por parte do Superior Tribunal de Justiça mas eu vou direto aqui à tese firmada pois bem, essa decisão tem a ver com a possibilidade de haver penhora de faturamento de empresa antes de se esgotarem outras diligências a fim de se procurar a fim de se perquirir se existem outros bens penhoráveis do executado aqui o julgado foi proferido, essa decisão foi proferida pela primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça isso é importante que a gente já diga desde logo e parte de processos que lá nas instâncias inferiores processos que dizem a respeito à execução fiscal mas como nós veremos na sequência o Superior Tribunal de Justiça deliberou a respeito não apenas com base na lei de execução fiscal mas pelo menos as teses que foram aqui firmadas o que está aqui no destaque são as teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça as teses não se referem à lei de execução fiscal não obstante, a lei de execução fiscal é referida no inteiro teor do acórdão embora o inteiro teor ainda não tenha sido divulgado a menção aqui à lei de execução fiscal ao longo da síntese do inteiro teor que está aqui divulgada no informativo de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça Bom, esse julgado teve o cuidado de, em primeiro lugar, estabelecer que a penhora de faturamento de empresa pode ser realizada ainda que existam outros bens penhoráveis deixando claro que a ordem prevista no artigo 835 do Código de Processo Civil não é uma ordem inflexível na verdade, é uma ordem que estabelece como primazia a penhora sobre o dinheiro quando eu escrevo a respeito, aqueles de vocês que eventualmente já tenham lido tanto que eu escrevo na monografia sobre execução e cumprimento de sentença quanto no curso, no CPC comentado eventualmente já devem ter notado que quando a gente trata da matéria a gente deixa claro que a penhora sobre dinheiro ela tem prioridade quase que absoluta ela não está ali, por assim dizer, na ordem do artigo 835 do Código de Processo Civil o parágrafo primeiro, deixa eu colocar aqui o Código de Processo Civil na tela também para vocês que trata dessa ordem, que está aqui prevista nos incisos desse dispositivo mas o parágrafo primeiro do artigo deixa bem claro que é prioritária a penhora de dinheiro podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso então, esta ordem aqui, ela pode ser flexibilizada no que diz respeito às hipóteses referidas nos incisos segundo e seguintes a penhora de faturamento da empresa está aqui no inciso 10 do artigo 835 e além do que consta aqui da segunda parte do parágrafo primeiro do artigo 835 há que se considerar também o que está ali no artigo 866 caput do Código de Processo Civil se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou esses bens forem de difícil alienação, etc. daí o juiz poderá ordenar a penhora de faturamento da empresa então percebam que não obstante a penhora de faturamento da empresa esteja no inciso 10 do artigo 835 do Código de Processo Civil é efetivamente algo que pode ser contornado à luz das circunstâncias do caso a possibilidade de a penhora incidir sobre o faturamento da empresa, ainda que existam outros bens penhoráveis então aqui a primeira sessão do STJ colocou aqui várias situações que pode ser deferida após a demonstração de inexistência de outros bens de que esses bens são de difícil alienação ou ainda pode fugir dessa ordem conforme as circunstâncias do caso concreto em decisão fundamentada bom, eu só queria deixar claro aqui para vocês que foi fixada essa tese e que essa tese é realmente algo de grande impacto porque deixa bastante claro que essa é a orientação firmada pelo STJ problemas que eu vejo aqui e isso também me motivou a trazer essa questão para vocês na tese firmada não há, ou melhor, nas teses firmadas não há referência não há menção expressa ao fato de se tratar de execução fiscal vejam que há menção ao Código de Processo Civil de 73 a reforma que aconteceu em 2006 no Código de 73 depois o Código de 2015 referência ao artigo 835 ao artigo 805 que trata ali, faz referência ao princípio da menor onerosidade etc também e só na fundamentação do acórdão é que haverá, como mencionei antes alguma deferência alguma menção a dispositivos da lei de execução fiscal né a lei de execução fiscal é mencionada apenas na fundamentação do acórdão por que que estou mencionando isso aqui chamando a atenção de vocês para isso aqui pessoal? pelo seguinte a mim me parece que esta tese ou estas teses, se vocês preferirem elas devem ser compreendidas como algo relacionado apenas à execução fiscal apesar de a tese não ser explícita a respeito disso apesar de essa informação constar apenas do inteiro teor do acórdão eu concordo com a tese que foi aqui firmada e eu já posso adiantar a vocês que a terceira turma e a quarta turma do STJ que são turmas que tratam de questões de direito privado a terceira e a quarta turma do Superior Tribunal de Justiça também tendem a seguir esse modo de pensar esse entendimento de que a penhora de faturamento da empresa não corresponde a penhora de dinheiro dos cuidados que devem ser considerados quando é que isso pode acontecer e assim sucessivamente mas a segunda sessão que compreende a terceira e a quarta turmas não fixou tese em julgamento de caso repetitivo sobre esse assunto então essa tese foi firmada pela primeira sessão a primeira sessão que abrange a primeira turma e a segunda turma por isso que a meu ver e sobretudo se a gente considera o que consta do inteiro teor do acórdão essa orientação vamos chamar assim vai ser considerada vinculante apenas quando estivermos diante de execução fiscal agora tal como formulada a tese tal como isso aqui foi publicado isso aqui consta como publicado dessa maneira também no andamento do processo a primeira leitura que nós podemos ter a primeira impressão que a gente pode ter é que isso seria aplicável a quaisquer execuções então imagine que você está ali numa execução advogando para uma empresa contra uma outra empresa ou contra uma pessoa natural e há uma discussão ou melhor dizendo você está divulgando para uma pessoa natural e move essa execução contra uma empresa e há uma discussão sobre a possibilidade de penhora de faturamento da empresa por que que isso vai ser relevante que se você entende que esse precedente se aplica também a um processo de execução que não é disciplinado pela lei 6.830 de 1980 ou seja pela lei de execução fiscal se você entende que essas teses se aplicam também a este caso uma vez havendo recurso especial sobre esse contra um acórdão que supostamente esteja em conformidade com essa tese esse recurso especial vai se submeter àquele juízo de conformidade que está no artigo 1.030, inciso 1º do CPC e consequentemente se houver a negativa de seguimento por parte da presidência do tribunal o recurso não será ao recurso será negado o seguimento e caberá agravo interno com base no artigo 1.030 que vai ser julgado pelo próprio tribunal pelo órgão colegiado indicado pelo próprio tribunal agora se eu entendo que essa tese não se aplica a outras execuções que não sejam disciplinadas pela lei de execução fiscal que a meu ver é a orientação correta então o recurso especial poderá não ser conhecido o que é diferente de negativa de seguimento e daí então caberá agravo fundado no artigo 1.042 do Código de Processo Civil diretamente para o Superior Tribunal de Justiça aqui no enunciado das teses quero crer que o STJ talvez devesse ter feito menção expressa a essa circunstância para evitar dúvida para evitar controvérsia mas isso não aconteceu a gente vai ter que verificar o que está ali nas razões de decidir isso aqui é uma coisa interessante também que aqui no Brasil nós nos acostumamos a chamar as teses de precedentes dizendo que isso seria precedente isso seria um precedente a semelhança do que acontece no Common Law veja, eu não tenho problema nenhum em dizer que a tese é um precedente na verdade a definição de precedente a gente pode concebê-la à luz do direito brasileiro mas nós temos que convir nós temos que admitir que isso não é precedente no sentido que a expressão é usada com mais frequência no contexto do modelo de Common Law na verdade a gente vai identificar o precedente a partir da fundamentação da decisão as razões de decidir ou as raciones decidentes raciones decidentes então a ratio decidente é aquela que vai nos revelar o que vai poder ser considerado precedente é a ratio decidente que vai poder ser aplicada a casos futuros com base em raciocínios por analogia e assim por diante não vou aprofundar isso daqui mas de todo modo ainda que nós saibamos disso é de todo aconselhável que no enunciado das teses haja referência a ratio decidente para que não haja essa confusão então eu não descarto que isso aqui vai gerar bastante confusão na prática de muita gente querer aplicar essas teses a processos de execução que não são disciplinados pela lei de execução fiscal e isso muito provavelmente vai fazer com que haja bastante controvérsia e isso volte a chegar ali ao Superior Tribunal de Justiça isso aqui vai acabar tendo que se manifestar novamente a respeito a mim me parece que essa decisão se aplica por analogia analogicamente a outros casos mesmo porque o STJ a terceira e a quarta turma do STJ já tem se manifestado nesse sentido no mesmo sentido embora não haja ali um julgamento de recurso especial repetitivo ou fixação de tese no julgamento de recursos especiais repetitivos então fica aí a minha preocupação eu não sei se vocês concordam com isso se vocês discordam fica à vontade fiquem à vontade para comentar aí embaixo na caixa de comentários qualquer que seja a página que você está lendo aqui ou assistindo melhor dizendo este vídeo tá bom? fica o recado obrigado um abraço e até a próxima até a próxima tchau tchau